Oi minha gente, hoje eu vim compartilhar com vocês tudo que eu como em um dia, eu tô em processo de emagrecimento e trouxe esse vídeo pra vocês, foi um vídeo que vocês pediram bastante, eu tenho falado sobre esse assunto aqui nos vídeos e também ao longo desse processo nos vlogs aqui do canal. Então hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu comi em um dia da minha dieta, lembrando que eu estou há um ano nesse processo, eu já contei mais sobre isso em um vídeo aqui no canal, contei tintim por tintim desse processo, vou pôr aí no card pra você assistir, caso você não tenha assistido, porque hoje eu vou mostrar só um diazinho do que eu comi. Eu faço dieta flexível, tenho acompanhamento nutricional, como eu falei é dieta flexível, então tem várias coisas que entram pra facilitar a aderência do processo de emagrecimento, eu consumo 1500 calorias no dia, como eu falei tenho acompanhamento nutricional e muitas vezes acontece né, de não sair como o planejado, então eu achei muito legal gravar esse vídeo pra vocês, porque foi um dia aleatório aí do meu dia a dia e se vocês gostarem eu trago mais vezes, então bora lá começar. Eu tenho o plano alimentar né, com as sugestões né, de alimentos que minha nutri me passa, mas de acordo com a rotina, as coisas às vezes mudam, então uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, como eu consumo 1500 calorias, é usar um aplicativo que me ajuda na soma de calorias que eu consumo ali no dia. Eu uso o aplicativo Fat Secret e ele é gratuito, é só entrar lá, fazer o cadastro, tem umas propagandas e tal, mas ele é muito bom porque tem muitos alimentos cadastrados e o cadastro dele é bem bacana pelo que eu pesquisei, digo de veracidade ali das calorias, então você digita o que você vai comer, coloca a quantidade e ele vai fazendo a soma ao longo do dia. Então ele me ajuda principalmente quando eu vou comer alguma coisa que não tava no meu plano alimentar, até tá mais encaixado na dieta, mas não tá ali na minha listagem calculada pela minha nutri, então ele ajuda e facilita esse processo. Eu sempre começo o dia bebendo água em jejum, mais ou menos meio litro e tomando as vitaminas, suplementos, enfim, tô suplementando vitamina D, B12, ômega 3 e também tomo coenzima Q10. Então eu tomo ali minha aguinha com essas coisas, né, que eu falei pra vocês e inclusive é muito importante, né, hidratar o corpinho lá que a gente acorda, porque a gente passa várias horas ali dormindo, então o corpo precisa daquela hidratada, aí eu tomo, né, a água e os suplementos que eu falei pra vocês. E vamos pro café da manhã. Enquanto eu preparo o café da manhã pra gente, eu sempre tô tomando um cafezinho com leite, que é meu ritualzinho de todo dia. Eu amo principalmente leite em pó, que é mais adocicado, sabe? Eu já não tenho o hábito de adoçar café. E aí colocando leite em pó, inclusive, é uma dica bem legal pra você que tem dificuldade, né, de ir diminuindo o açúcar do café. Eu amo pelo cremosinho mesmo, inclusive faço essa espuminha com esse mixer, que é meu xodó, eu vou até por o link aí pra vocês. Esse modelo aqui da Britânia é perfeito, você coloca uma pilha potente nele? Menina, não tem pra esse querido. E, gente, experimentem esse café solúvel aqui com leite. Olha a textura dele, eu amo o lore também, mas esse aqui tem roubado o meu coração, viu? Gosto de já fazer meu cafezinho com leite enquanto eu preparo o café da manhã pra gente, que nesse dia foi pão de queijo, inclusive, esse coquetel da Forno de Mina, sabe? Que é esse pequenininho, eu comi ali 80 gramas do pão de queijo, um pouquinho de mamão papaya, uma metadinha ali, e o restinho do café com leite que eu fui bebendo enquanto preparava, e aí sobrou um tantinho pra eu terminar de tomar junto ali com o café da manhã. Aí o almoço foi na rua, eu ia almoçar em casa, tinha comida, tinha legumes, mas eu precisei sair com os meus pais, e a gente almoçou no quilo. Então peguei ali bastante legume, repolho de saladinha, arroz, feijão e um pouco de carne assada. Só tinha carne assada, então foi a opção de proteína que eu coloquei ali. Então esse foi o almoço, tava bem gostosinho, e melhor ainda com a companhia dos meus veis, né? Saiu melhor do que eu esperava. Tô fazendo um lanchinho aqui, que no caso é um pedaço de bolo de chocolate que vai servir como pré-treino. Acho que eu vou comer uma frutinha também, pra inserir uma fruta aí a mais no dia. Vou comer umas uvinhas, umas 50, 60 gramas de uva, e um pedacinho de bolo de chocolate, como eu falei, vai servir como meu pré-treino. Tem 60 gramas de bolo aqui, acabou de sair do forno, então vou aproveitar, né? Então assim, dá pra comer bolo, dá pra encaixar no dia a dia, numa boa, é só controlar a quantidade. Hum, inclusive esse bolinho, muito gostoso. Vou complementar aqui com as uvinhas, como eu falei pra vocês, ó, 50 gramas. Esse um a gente finge que não vê. E essa balancinha, gente, é mão na roda, pra gente aprender em relação às porções, sabe? A quanto a gente tá comendo, pra de fato contar certinho ali em relação às calorias, né? Porque caloria não é tudo, mas ela importa no fim do processo. As balancinhas são bem baratinhas, vou até pôr o link desse modelo aqui pra vocês aí na descrição. Ela funciona a pilha, a pilha dura um tempão, e ela quebra a cigarra, né? É hora de porcionar as coisas bem certinho, né? Pra você calcular a sua dieta bonitinho. E não vou comer nada de proteína agora, porque eu vou treinar, né? Então, por isso que eu tô comendo, assim, uma frutinha, pelas frutas, pelo benefício e tal. E um bolinho pra dar aquela doçura no dia, e um carbo ali pra dar um gás no treino. E um bolinho pra dar um gás no treino. E pro pós-treino, temos uma das coisas que eu mais amo comer de lanche, que é iogurte com fruta. Eu vou variando, né? De acordo com as quantidades que eu ajusto com a minha Nutri. Tem aqui 80 gramas de iogurte, 150 gramas de manga. Essa manga aqui é a Palmer, que pisa muito, né, gente? Melhor manga da vida. E, às vezes, a gente ajusta a quantidade, aí eu coloco um pouquinho de iogurte e um pouquinho de leite em pó. Tanto por cima da manga, ou misturadinho no iogurte. Ou, às vezes, um pouco de iogurte, meio scoop de whey. Mas não é sempre que eu tô play pra whey. Então, ela vai ajustando as quantidades, assim, e eu vou variando na rotina, sabe? Então, hoje, só o iogurte e manga, mesmo basicão, que funciona. Virei a câmera aqui pra falar com vocês, misericórdia. Aquele cabelo pós-treme, sabe? Eu já até tentei dar uma ajeitada nele, mas hoje meu cabelo tá revordoso. Mas, enfim, falando sobre o iogurte, eu quis falar com vocês sobre isso, que é uma questão que sempre aparece por aqui. Nos vlogs, né, porque eu faço iogurte caseiro, peguei o jeito, gente. Peguei o esquema. Aí, quando eu preciso comprar, eu gosto da Noni. Eu acho a textura dele muito gostosa. Tem muita coisa que influencia pra gente incluir o iogurte na rotina. É um alimento mais azedinho. Então, às vezes, o paladar estranha e tal. Só que eu não adoço, gente. Eu já tenho o hábito de comer ele assim mesmo. Já tive fase de pingar umas gotinhas de adoçante, mas não durou muito. Até porque eu sempre procuro consumir o iogurte com uma fruta mais docinha. Então, a hora que você pega a colherada aqui, ó. Por exemplo, essa manga. Ela tá... Ela não tá super docinha. Mas ela tá doce. Ela não tá aquela manga que eu sei que eu passei, sabe? Por exemplo, eu jamais comeria iogurte puro com morango. Que já é uma fruta mais azeda. Então, o segredo, come uma banana, um mamãozinho papai, um mamão formosa. Essas frutas, né? Que equilibra ali o sabor. Ou então, você pinga umas gotinhas de adoçante só pra ir começando a inserir na rotina. Porque iogurte, gente, é um excelente alimento. O intestino, minha filha. Ele fica junto com a fruta ainda que tem as fibras. Então, ó. Isso aqui é uma maravilha. Uma preciosidade. Falando até de boca cheia. Desde antes de mudar meus hábitos alimentares, eu gostava de iogurte. Do azedinho do iogurte. Eu sempre tive o hábito de comer com mamão. Sempre gostei. Então, eu não estranhei muito quando eu comecei a inserir ele na rotina. Porque muita gente fala, ah, é terrível. É muito azedo e tal. Como eu falei, tem marcas que, sabe? Deixam ele mais suave. Então, na hora de comprar pra fazer, eu gosto muito desse... Da Danone, que eu falei pra vocês. E o da Nestlé também. Eu gosto da textura que fica e da acidez que ele deixa no sabor. Mas, como eu falei, eu sempre fui acostumada. Cada vez ou outra eu pingava uma gotinha de adoçante. Principalmente, logo no começo que eu comecei a mudar meus hábitos. Que meu paladar tava acostumado com tudo muito doce. Então, eu falava assim, gente, falta alguma coisa aqui. E aí, pra não adicionar calorias. Calorias não são tudo. Mas, elas importam no final, né? No fritar dos ovos ali. Nas calorias que você vai ingerir no dia. Eu coloquei adoçante. Então, ele não adiciona caloria. Dá uma docinha e colocava só aqui. Duas, três gotinhas. Dá uma mexida assim, boa. Mas, você pode adoçar com whey. Você pode adoçar com um pouquinho de leite em pó. Com a própria fruta, como eu falei pra vocês. Que é um complemento maravilhoso. Tem muitas fibras e tal. E aumenta, né? O nosso consumo de fruta no dia. Mas, no papum, super funciona só a fruta. Não é parte nem o melzinho e tal. Mel é muito bacana. Dá pra colocar uma quantidade dentro das calorias diárias. Porque caloria não é tudo. Mas, caloria importa no final. No resultado, entendeu? Então... Ah, mas e um pouquinho de mel? Mel é bacana, mas é bem calórico. Então, pra quem tem perca de peso, é bom controlar a quantidade. Se eu quisesse adicionar mel aqui, era só falar com a minha nutra. Até quando eu posso pôr? Porque aí, se você despeja um tantão de mel e você tá em processo de emagrecimento, aí já não é tão interessante. Porque é um alimento bem calórico. Então, como eu falei, as calorias, elas não são tudo. Não é só sobre calorias. A gente tem que observar o contexto do que a gente tá comendo. Isso fez muita diferença nesse meu processo. E acostumar o paladar também com os alimentos é muito importante. E, gente, ó... De boinha. Você pode dar até umas puxadas no olho no começo, mas insiste. Que costume, eu prometo. Igual café sem açúcar. A jantinha foi por conta do homem hoje. E ia ter uns leguminhos aqui também. Tinha que ter salada e tal. Mas o Sr. Kitanda, que é os legumes que a gente pede, ficou lá no serviço do Billy. Então, acabou que não rolou uns leguminhos. Mas ele fez arroz. Aqui tem carninha. E um creme de queijo. Então, vai faltar uns leguminhos aqui. Um pouquinho de fibra agora nessa janta. Mas tem aqui, ó... A carninha. Esse creme de queijo, gente. Eu ia, assim, passar, mas não teve jeito, entendeu? É um... Ele fez uma misturinha com alho, requeijão. É... Enfim. Um moinho pra dar uma olhadinha na carne. Eu não tenho feijão, né? Então... Enfim. Essa vai ser minha janta e ainda tenho sobremesinha. Ah, parece que tem pouco. Mas aqui tem 90 gramas de arroz. 80 gramas de carne. E o molho eu coloquei, assim, fingindo que nem tô vendo. Aí a gente sempre costuma jantar no sofá, assistindo uma TVzinha. E... Coca Zero, de companhia. Eu também tomo dia sim, dia não. Dia sim, dia também. Varia. Então tem coquinha zero aqui pra acompanhar. Eu já comi bolo hoje. Precisava do chocolatinho? Não. Podia comer uma frutinha? Podia. Mas vou comer o chocolatinho. Eu comprei essa barra aqui. E aí vou meiar com o Billy. Então eu vou comer 25 gramas. Que tem... Cadê? Ah, tá marcando a de 50 gramas, ó. 50 gramas tem 276 calorias. Então, metade dessas calorias aqui. E é meu último comes e bebes do dia. Talvez role um chazinho mais tarde, né? Mas aí nem conta. Caloria, essas coisas. E ajuda a dar uma relaxada pra dormir. Mas agora mesmo eu vou pra sobremesa. Ah, e esse aqui é o chocolatinho de hoje. Mas varia. Como eu falei, às vezes é uma fruta. Às vezes gelatina zero. Com um pouquinho de leite em pó. Ou só a gelatina zero mesmo. Ou a gelatina e um pouquinho de iogurte. Gente, são várias opções. Se vocês quiserem mais dias. Porque é tudo que eu como em um dia. Tipo, hoje, né? E rola o processo de alimentação. E acontece todos os dias, né? E eu venho aí há praticamente um ano. Nessas mudanças. Que cada dia acontece de um jeito. Às vezes sai um imprevisto e tal. Às vezes a gente planeja uma coisa. E acaba não saindo como esperado. Então eu tento ir encaixando no que dá. Ou às vezes acabo saindo do planejado. Enfim. É só um pouquinho, né? De vários dias. E o que foi hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver. Mas já eu finalizo com vocês. Agora eu vou terminar de comer meu chocolatinho. Curte o restinho da meia-noite. E logo eu tô de volta. E como eu falei pra vocês. O aplicativo me auxilia bastante. A fazer as anotações, né? Das calorias. Ele separa todos os macros aqui. Que foram consumidos no dia. Nem sempre fica o ideal. Mas enfim. Clicando no maisinho, ó. De cada campo de refeição. Você consegue adicionar os alimentos. Então aqui, ó. No café da manhã. Aí tem o almoço. O jantar. E os lanches que eu fiz no decorrer do dia. Que somaram 1.512 calorias. Então esse foi um dia da minha alimentação. Se vocês quiserem ver mais dias, né? Outras rotinas. Outros dias. Que, como eu falei. Vão variando. Vão mudando. Comentem aqui. Me deixem o feedback de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Que informações vocês querem ver mais. Enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida. É só deixar aqui nos comentários. A gente vai trocando ideia. Eu amo ter vocês por aqui. Então obrigada pela companhia nesse vídeo. Se você gostou. Quer receber mais vídeos aqui do meu canal. Deixa o like. Que o YouTube vai entender. E sempre vai entregar meus vídeos. Pra você. Pra mais pessoas que gostam desse assunto. E se inscreve por aqui. Se você ainda não estiver inscrita. Ou inscrito. Pra acompanhar mais vídeos. Agradeço a sua companhia. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho